Foi na zona rural de Fundão, na região metropolitana, que dois idosos e uma criança foram picadas por abelhas. Os insetos, segundo moradores da região, podem ter sido atraídos por conta das flores que nascem nos pés de café nessa época do ano. O primeiro ataque foi perto das nove e meia da manhã. Duas vítimas, um senhor de 60 anos e o neto dele de 7 anos, estavam passando aqui pela região de bicicleta, um passeio que eles costumam fazer. A gente entrou em contato com a filha desse senhor, que contou o que teria acontecido. Ela disse que as abelhas começaram a atacar o pai e o filho dela. E aí esse senhor de 60 anos só pensou em proteger o neto, um menino de 7 anos de idade. Pegou a toalha que estava na bicicleta, colocou em cima do menino para proteger ele enquanto era ferroado pelas abelhas. Ele só teve tempo de ligar para a filha para informar o que tinha acontecido. Tentou até colocar fogo em mato também aqui na região para ver se espantava os insetos. A filha, sabendo do que estava acontecendo, conseguiu entrar em contato com outras pessoas que avisaram ao motorista da ambulância que estava trabalhando aqui na região no dia, no final de semana que isso aconteceu. Ele estava aqui passando pela região, tinha acabado de deixar um paciente que teve alta e veio aqui para ver o que estava acontecendo. Foi aí que ele conseguiu prestar o socorro para esse senhor e também para o neto dele. Um detalhe, esse avô, um verdadeiro herói, porque é alérgico a picadas de abelha, mas só pensou no neto. A ambulância levou o senhor Paulo, o neto e a filha dele até o pronto-socorro de Fundão. A Luzia, técnica de enfermagem, estava trabalhando. Nem sabia que quem estava dando entrada no PA era o primo dela. Nós fomos criados juntos, né? E assim, de início eu não reconheci, porque ele tinha uma cianose de face muito grande, só que eu reconheci a filha dele, que é a minha prima, Rayana, gritando. E eu falei, Rayana, o que aconteceu? Ela falou, é meu pai, Lu, é meu pai. A abelha picou ele. A coordenadora de saúde estava por acaso no pronto-socorro. Viu quando ele chegou já em parada cardíaca. Eu vim trocar uma lâmpada. Na verdade, a equipe me ligou, né? Falou, Fabi, a lâmpada do consultório 2 está queimada, não tem condições da médica atender. Eu falei, estou indo aí. Nisso, a nossa ambulância veio. Você chegou em alta velocidade, com o Sirene ligado, que isso geralmente não acontece aqui, né? Falei, gente, é emergência. E todo mundo está abrindo as portas e veio ele correndo com o paciente. O paciente estava desacordado, né, no momento. Inclusive, ele estava parado. Já estava roxo, já a filha desesperada. E entrou para a emergência com a equipe, né? A equipe toda, as duas médicas, e parou tudo nesse momento. Foi a hora de iniciar o procedimento para trazer de volta o avô que se colocou em risco para salvar a vida do neto. Iniciamos as manobras de RCP, né? E graças a Deus foi com sucesso. Foi mais de uma hora de manobras. E a todo momento a gente olhava, via que, assim, a gente ficou até mais tempo do que é o protocolo. Porque ele fez um gasping, né? Que é uma respiraçãozinha. Aí a gente inicia as manobras de RCP todas novamente, né? E graças a Deus foi com sucesso. A equipe do SAMU recebeu um chamado. Enquanto esse senhor de 60 anos era reanimado, um outro de 64 anos que estava fazendo bicos aqui na região, também tinha sido atacado por abelhas. Ele chegou a correr e se jogou aqui dentro desse lago, uma espécie de córrego. Baixava a cabeça, mergulhava, depois vinha para a superfície de novo para tentar se salvar dos ataques dessas abelhas. Tanto que a equipe médica contou mais de 100 ferroadas só nesse senhor. José de Paula também foi levado para o pronto-socorro, de pronto-atendimento da cidade. Foi nessa sala que os dois foram socorridos ao mesmo tempo. Logo após, chegou o outro, o senhor José de Paula, que foi o SAMU, a básica do SAMU aqui, que tem a base aqui no VA. Foi acionada, trouxe ele, né? E o condutor, meu cunhado, me ligou e falou, ó, o paciente que está chegando aí é grave também. A gente já preparou, até ali no cantinho, preparou o lugar, vamos colocar ele aqui. E aí a gente foi, repartiu as equipes, né? Na medicação, nas manobras, nós aqui e os outros. Graças a Deus, era uma equipe boa, né? E uma equipe grande também. O avô foi imediatamente transferido para a UTI do Hospital Jaime Santos Neves. Paulo Antônio teve mais uma parada cardíaca neste domingo. O neto só levou uma ferroada e já está em casa. O senhor José de Paula, de 64 anos, foi encaminhado ainda no sábado para o mesmo hospital e no domingo foi para a UTI. A equipe médica, composta por mais de 10 pessoas, entre funcionários do município e atendentes do SAMU, representada pela Luzia, agora torce pela recuperação dos dois. Ele lutou pela vida e está lutando, porque a gente soube que ele teve outra parada cardíaca e ele continua lutando pela vida. Então, assim, eu acredito que ele vai sair dessa. A gente está orando, pedindo muito a Deus. A família entra em contato. A gente tem grupo da família no WhatsApp, sempre mantendo contato, a gente sempre dando notícia dele. E, assim, orando, pedindo a Deus, crendo no poder supremo do Senhor, que ele vai sair dessa e vai sair bem.